Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nassu Tricolor. Fala, Tricolindos e Tricolindas. Fala, torcedor e torcedora. Rapaz, uma notícia pesada, forte, vindo de lá da Inglaterra pra cá. Ferran Soriano pode estar deixando o Grupo City. Ferran Soriano pode estar deixando o Grupo City. Inclusive, Pepe Guardiola já está com seus dias contados. Na verdade, dias não, né? Vamos trazer aqui uma parte mais dinâmica. Está com seus anos contados no Grupo City. Ele já tá começando a fazer contagem regressiva. E tudo isso tá fazendo parte de mudanças que estão sendo feitas lá no Grupo City. O que é que isso pode impactar o Bahia? Bora falar mais sobre isso no vídeo de agora. Eu vou trazer pra vocês aqui tudo com relação a isso, que pra mim, particularmente, me deixa um pouco preocupado. Vou também trazer aqui nesse vídeo o pessoal lá, Nilson Luiz, lá na Band, o programa da Juliana Guimarães. Eles falam, principalmente Nilson Luiz, eu vou trazer aqui pra vocês. Ele fala sobre Bahia e Cruzeiro, mudanças no time. Nilson Luiz dá uma opinião com relação ao que o Bahia pode fazer ainda no restante dessa temporada. E, de fato, esses dois próximos jogos do Bahia e o outro jogo que o Bahia vai fazer aqui na Fontenova, ele vai dizer o que é que o Bahia vai fazer no Campeonato Brasileiro. Se o Bahia vai pra pré-libertadores, ou se vai continuar disputando a pré-libertadores, a vaga, ou se o Bahia realmente vai se contentar apenas com a Copa Sul-Americana. Isso e muito mais no vídeo de agora. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal. O canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas, né, cara, você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho já chega aqui desse lado aqui. Deixa o like no vídeo. Pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações. Porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Pra você, torcedor tricolor, e pra você, torcedora tricolinda. E pra você que continua querendo fazer um banco de couro. Olha pra aqui, esse banco personalizado. Você pode ter na sua casa, ou no seu carro também, no seu trabalho, onde você quiser. Jajau Coros oficial. Jajau Coros é especialista em banco de couro. É daqui de Lauro de Freitas. Olha isso aqui que eles fazem, ó. Aqui sou eu, garoto propaganda da Jajau Coros, com minha cadeira gamer lindíssima, de couro, feita por eles, tá? Banco de couro pro seu carro. Você quer colocar um banco de couro personalizado no seu carro, algo do tipo? Vai lá na Jajau Coros e eles vão fazer esse trabalho pra vocês. Atendimento personalizado, preços acessíveis. Vai lá e diz que foi por Tom Bahia. E você vai ter um atendimento ainda mais diferenciado, tá bom? Bora falar aqui agora, gente, sobre Bahia e Cruzeiro. A bancada lá do programa de Juliana Guimarães, eles discutiram muito sobre o Bahia. E bora ouvir aqui o que o Nilson Luiz vai falar a respeito do Bahia. Será que o Bahia... Bom, mudanças a gente sabe que o Bahia vai ter. Gilberto vai entrar no lugar de Santiago Arias, mas a expectativa é pra saber quem vai entrar no lugar de Caio Alexandre. Eu dei algumas sugestões aqui. Eu falei que talvez uma entrada de Tassiano, recuando Tassiano pro meio, pra sua posição de origem. Onde ele sabe jogar também ali, colocando o Ratão, que é o jogador atacante. De beirada, né? Pode ser uma solução. Mas bora ouvir o que ele falou aqui. É verdade, Gilberto. É o eventual substituto. É natural que o Gilberto jogue. Tenho essa dúvida, né? Se o Iaco Filipe vai começar jogando. O Nilson foi muito feliz, né? Trazer o Tassiano é uma ótima opção também. Não descarto o Carlos Depena também começar na posição. A preocupação, Juliana, é o seguinte. Esses próximos quatro jogos do Bahia, o Bahia fará três jogos fora de Salvador, né? Contra Cruzeiro, Vasco e Juventude com São Paulo no meio. Pra mim, chegando no jogo do Juventude, o Bahia vai dizer o que vai acontecer. Se ele vai continuar brigando em cima, vai se conformar com a Sul-Americana. Então, o Bahia precisa reagir na competição. O técnico Rogério Ceni precisa mudar o time. Precisa botar, oxigenar o time do Bahia. Tá muito repetitivo, o torcedor tá cansado. A impressão que a gente tem é que o Bahia tá perdendo fôlego, tá perdendo punch, tá indo pras cordas em todos os jogos. Não tem jogado futebol do início do Campeonato Brasileiro. O Bahia, como o William falou aí na matéria, seis gols em oito jogos. É muito pouco pra quem fazia gols em todos os jogos. Então, se ele vier com o mesmo time, fizer mudanças conservadoras, a tendência é o Bahia ter dificuldade lá com o Cruzeiro. Porque eu entendo, Juliana, que esses onze que o Ceni tem colocado, pra mim, tá perdendo fôlego. O time precisa ser modificado pra oxigenar. Tem que botar algo, tem que preparar algo novo. Se não tá dando certo de um jeito, vai tentar de outro. Não pode permanecer na insistência de manter o mesmo time o tempo todo. E aqui, na completa o que o Nilson Luiz tá falando, tem que ter mudança no time. O Grupo City não contratou, não oxigenou o time que precisava. O Rogério Ceni vai ser obrigado a fazer mudança no time e vai perder um pouco das características. Porque nenhum jogador que entrar no lugar de Caio Alexandre tem a mesma qualidade de saída de bola e dinâmica que Caio Alexandre tem. Então isso aí é um fato. E aí o Rogério Ceni agora vai ter que quebrar a cabecinha dele, colocar pra funcionar e fazer a melhor opção pra poder substituir Caio Alexandre ali no meio campo do Bahia. Vai ter que ter mudança. E outra coisa, o Bahia tem que mudar a sua postura. Ou o Bahia começa a ter uma postura mais agressiva nos jogos, ou o Bahia começa a ser um time que agrida mais os adversários, construa a sua jogada sem precisar tanto estoque de bola, nada contra dominar o jogo e ter posse de bola. Mas não precisa ser exagerado, não precisa ser uma história. O Bahia não precisa contar uma história inteira pra poder fazer um gol. Dá pra poder fazer uma história mais resumida, fazer uma síntese pra tentar fazer o gol. Ou então, se continuar com esse jogo de só tocar pra lá, tocar pra cá, vai ficar difícil. O Bahia precisa agredir mais os seus adversários, sim. E tomara que comece a partir do jogo contra o time do Cruzeiro, tá? Bom, gente, bora falar agora sobre as formações que estão vindo de lá da Europa pra cá, da Inglaterra, imprensa britânica, e eu vou colocar aqui pra vocês a Record de Portugal, tá? A gente tá noticiando isso aqui, ó. Ricardo Bigon é o novo diretor técnico para o futebol do City Football Group. Do City Football Group. Dirigente italiano de 53 anos vai trabalhar com Hugo Viana no Manchester City. Quem é Hugo Viana? Quem é esses novos caras aí? Essas novas caras que a gente vai ver no Manchester City. O italiano Ricardo Bigon é o novo diretor técnico para o futebol do City Football Group e será uma das caras a trabalhar com Hugo Viana, que no final da temporada vai deixar o Sporting para arrumar ao Manchester City, substituindo o Tchick Begerstein, o atual diretor desportivo do Embleme Inglês. Rapaz, esse Hugo Viana, ele é diretor do futebol do Sporting e ele faz um belo trabalho lá no Sporting. O Sporting monta um time dentro das suas condições, obviamente, das suas limitações financeiras, times muito competitivos e outra. Eles conseguem mapear no mercado jogadores muito interessantes para o time do Sporting de Portugal. E agora esse cara que era responsável por fazer isso no Sporting está indo para o Grupo City. E outra coisa, e agora que vem a informação aqui pesada. Segundo a imprensa britânica, o dirigente de 53 anos vai assim substituir Ferran Soriano. Repito, segundo a imprensa britânica, o dirigente de 53 anos vai assim substituir Ferran Soriano e é mais um dos elementos a fazer parte das mudanças previstas para o City Futebol Grupo. Bigon, que desempenhou funções no Bolonha entre 16 e 22, irá trabalhar de perto com Brian Mau, que mantém o cargo de diretor global dos serviços futebolísticos daquele grupo. Vai ter algumas mudanças no Grupo City, inclusive esse aqui, quando ele fala, substituindo Tchik Begerstein. Begerstein, ele é um dos pilares também desse time, desse Grupo City, na verdade. E a gente fala sempre o Manchester City, coloca o Manchester City, que é o maior sucesso até agora do Grupo City. Eu vou colocar essa foto aqui só para vocês saberem quem é. Aqui é Pepe Guardiola, aqui é o Tchik, e aqui é o Ferran Soriano, que segundo a imprensa britânica, estará deixando também o Manchester City, o Grupo City. Bora ver para onde é, ou deixando, ou tomara que não seja deixando, tomara que seja apenas mudando de cargo. Eu particularmente fico preocupado. Quem é Tchik Begerstein, atual diretor? Ele é o dirigente, atual, ele é o dirigente responsável pelo futebol City, pelo futebol do City. Ele vai se aposentar ao fim dessa temporada. Ele é amigo pessoal de Guardiola, e ele foi responsável pela contratação de Guardiola em 2016. Os dois trabalharam juntos no Barcelona em duas oportunidades. Foram jogadores de lá do Barcelona na década de 90, e Tchik também foi diretor do Barcelona quando o Pepe Guardiola começou a sua jornada como treinador. Ele que deu as primeiras oportunidades a Pepe Guardiola. Ele é diretor do City desde 2012, quatro anos antes da chegada de Guardiola. Ele é considerado um pilar do sucesso do Manchester City, que atingiu na última década. Ou seja, todo esse sucesso que o Manchester City construiu nessa última década, esse Tchik, ele é um dos responsáveis por isso. Ele está perto de se despedir do clube, e o dirigente atuará nos próximos meses fazendo a transição de trabalho para Hugo Viana, esse que é diretor do esporte de Portugal desde 2016. Então está aí, é uma informação pesada, a gente precisa entender como é que o Grupo City vai fazer essa transição. Uma coisa é certa, o diretor de futebol do esporte, eu acompanho, é um cara muito competente, mas o que me deixou realmente, me pegou de surpresa e me deixou apreensivo é essa possível saída de Ferran Soriano, que a imprensa inglesa está dizendo que vai acontecer. Para mim, isso é uma bomba, isso é preocupante, porque o sucesso do Grupo City também passa pelas mãos e é a influência de Ferran Soriano, mesma coisa como ele fez no Barcelona e eu não sei o que é que vai acontecer. Isso vai impactar o Bahia de alguma forma? Com relação a contrato Bahia-Grupo City, absolutamente nada, absolutamente nada. Mas a gente precisa entender como é que vai ser agora esse modus operandi do Grupo City, porque vai mudar as cabeças pensantes, as cabeças pensantes vão mudar. Como é que vai ser agora essa nova forma de contratar, essa nova forma de gerir? Não sei, tomara que não mude em absolutamente nada a contratação de jogadores, os investimentos, porque realmente é algo que me deixa preocupado. Ferran Soriano é um cara que eu tenho o maior respeito, é um cara que conhece muito o futebol e tomara que quem venha substituí-lo, caso realmente aconteça, caso realmente aconteça, sejam pessoas extremamente capacitadas tal como ele também. É isso, nação, vou finalizar por aqui, tamo junto. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo.